Olá meus amigos Nonato Rodrigo aqui diretamente do bairro da Trisidela diretamente da rua Leste Oeste estamos aqui a pedido dos amigos da população que nos acionou que nós viessemos aqui mostrar a verdadeira situação que se encontra esta rua verdadeira escatera podemos observar um verdadeiro lamaçal, a população reclama que no período chuvoso aqui quando dá uma chuva forte a água praticamente entra dentro das suas casas está aqui a rua completamente destruída, a população está aclamando pela atitude desse prefeito, já não aguenta mais o povo ligam, pedem fazem vídeo, mandam nos grupos de whatsapp, jogam na mídia e o prefeito é ciente dessa situação e até agora nada eu quero chamar a atenção dessa câmara de vereador são 19 vereadores inclusive aqui nesse bairro o bairro da Trisidela existe quatro vereador que foram eleito que foram eleitos com voto dessa população principalmente essa rua leste e oeste praticamente todos votaram nesses vereadores e está aqui o tratamento que esses vereadores dão para os seus eleitores vamos lá vereadores ver o que vocês podem fazer pela população que nesse bairro é aqui a situação aqui a água entrando da casa dos populares da população é uma cena forte é uma cena estarrecedora mas temos que mostrar para ver se esse governo se desperta prefeito sai do gabinete prefeito bota seu pezinho aqui na lama igualmente eu estou botando aqui está aqui eu estou botando na lama o pé está aqui a população puxando a água das suas casas que entram e até agora vocês não tem sensibilidade com o povo bora lá está aí as imagens as imagens falam mais de que mil palavras aqui ó olha aqui ó a barricada que a população coloca para a água não entrar nas suas casas está aí olha aí o nível da água olha lá vereadores que foram eleitos aqui nesse bairro são quatro vereadores façam a indicação urgente para resolver essa problemática está aí gastei doze sacos de cimento viu gastei doze sacos de cimento aqui na minha calçada a vizinha ali olha só entendeu não vem ninguém aqui